Rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme, sejam muito bem-vindos, rapaziada, vocês estão bons? É o seguinte galera, nesse vídeo de MW3 eu venho trazer pra vocês um react do Swag, um dos jogadores mais famosos de, né, COD, da gringa, e um jogador muito bom também. E nesse vídeo eu venho trazer pra vocês o react da primeira, primeira nuke dele no caso, né, uma das primeiras nukes do mundo de MW3. Rapaziada, o cara é brabo e a gente vai fazer um react dele maneiro hoje. Então se você gostar, deixa o like, se inscreve aí, que vai ajudar muito o canal. E agora, bora pro vídeo! Tá pensando em comprar um controle personalizado lindão pra você? Não se preocupe, meu parceiro. Na Yes Game você consegue achar controles tanto de Playstation 4, Playstation 5 e Xbox pra você ter a melhor performance nos seus jogos. E se você adicionar o cupom Gaborg, você vai ter 5% de desconto, lembrando que se você pagar no Pix vai ter mais 5%, então vai pagar 10% de desconto e você não acha isso em todo lugar. É só acessar o link da descrição da Yes Game que você vai conseguir o seu controle maravilhoso. E me marca no Instagram, arroba GaborgBR lá, pra mim te dar um coraçãozinho quando você comprar esse controle maravilhoso. E bora lá, rapaziada! Gameplay na tela, swagzão monstro jogando aqui o MW e a gente vai dar uma reagida nele. Lembrando que, pra quem não conhece a nuke, o que significa nuke, é o seguinte, rapaziada. É muito diferente da nuke do Warzone, tá? A nuke do Warzone é um contrato que você consegue a partir do momento que você tem 5 vitórias seguidas. E você vai lá, né, e você consegue fazer o contrato e se você concluir todos os requisitos, você faz a nuke no Warzone. Mas no multiplayer, é ao mesmo tempo que é um pouco mais fácil, é diferente e ainda é complicado demais. Porque é o seguinte, rapaziada. A nuke aqui no MW3, nos CODs, né, na verdade, multiplayers, eu acho que todos tem nuke, eu acho que todos são da mesma forma. Mas pra quem não conhece, é o seguinte, se você pegar 30 kills, 30 kills, sem morrer nenhuma única vez, você consegue, né, o contrato, né, o contrato não. Você consegue, né, o streak da nuke, rapaziada. E é o seguinte, você pode morrer durante a partida, tá? Mas você tem que ficar em um intervalo de 30 kills sem morrer pra você ganhar a nuke. Então você, vamos supor, você matou 5, morreu, daí você matou 30, a nuke veio, né, então é desse jeito. Só que é o seguinte, rapaziada, os mapas, principalmente esse mapa que ele tá jogando, que é o mapa da favela, não é um dos melhores mapas pra pegar a nuke. Porque você tem muitas entradas, muitos parkour que você pode simplesmente morrer aleatoriamente pra um cara que tá camperando ou alguma coisa assim, né. Então ele tem que tomar muito cuidado pra ele conseguir, né, pegar a nuke dele, né. E agora ele tá sem bala, ele tá jogando com a pistolinha. Vamos dar uma focada na gameplay dele. Ele tá esperando a caixa de munição dele se regenerar, ele não pode dar bobeira, porque ele já tá com kills aí. Não dá pra ver quantas kills atuais ele tá, mas daqui a pouco pisca ali em cima e a gente vai dar uma olhadinha, né, pra saber quantas kills que ele tem, né. Porque quando ele vai pegando o kill, vai mostrando, eu acho que de 5 em 5, se eu não me engano, ok? Rebasteceu a caixa de munição dele, beleza, agora ele vai conseguir muito de boa ir pra cima dos caras, né. Ele já reabasteceu as coisinhas e agora ele tem que jogar muito na calma, né. Ele ativou já o fúria de batalha, um dos perkzinhos mais... perkzinhos não, uma das letais... Letais não, mano, uma das táticas mais fortes atuais do jogo, né. Que esse troço mudou tanto, né, ele mudou de melhoria de campo a troço e eu tô até perdido com isso daí. Mas tudo bem, ele já ativou o fúria de batalha dele e agora ele tem que tomar extremamente muito cuidado pra ele conseguir pegar essa nuke. Olha, mano, esse troço tá muito forte, mano, porque ele vai regenerar muito a sua vida, te dá uma resistência absurda pra você ganhar nas trocações, né. Então, às vezes, você pode tá atirando o cara, mas se ele ativou um fúria de batalha, ele vai simplesmente sair correndo, sair da sua visão e ele ainda vai continuar vivo, né, mano. Então, por isso que o fúria de batalha tá extremamente quebrado nessa primeira beta, né. E eu espero que... bom, não sei se ele vai ser nerfado, mas eu provavelmente acho que sim, porque a beta eles estão testando como tá funcionando o game. E quando ele for lançado oficialmente, provavelmente ele vai ser nerfado, né. Bom, a gente tá vendo que a gameplay dele tá bem... cara, não digo com medo, mas bem tática, né. Ele tá bem, ele não tá rushando todo mundo, ele tá pegando as kills mais de boa, né, ele não tá, né, dando bobeira. Porque se ele dá bobeira, é uma kill, né, que ele vai de base, uma kill que ele é eliminado, que ele perde todas as kills que ele fez, né. Então, ele pegar 29 kills, não adianta, ele tem que pegar todas as 30. É complicada a situação aí, então por isso que ele tem que jogar bem de boa, porque essas áreas abertas tem um cara de sniper ali. Não sei se era sniper ou era algum brilho do mapa, né, as snipers brilham, mas não sei se era um post, sei lá, alguma coisa. Mas tava lá um brilho, não sei se era um cara de sniper. Não sei se tá liberado o sniper pra jogar nessa beta, na verdade. Comenta aí embaixo se tá liberado o sniper, que eu não tô sabendo, mano. Não cheguei a ver ainda. Mas tudo bem, ele tá lá, brabíssimo demais, ele tá lá procurando os inimigos. O bom alvante que tá sempre ali na espreita, pra gente saber onde que tá os inimigos. Eu acho que ele tá tentando contornar bastante essa questão do spawn dos inimigos, pra galera conseguir, pra ele conseguir, no caso, saber onde que a galera vai, né. Pegou a bandeira, né, provavelmente pra atrair players pra lá. Porque quando ele vê que a bandeira tá sendo tomada, ele já sabe que tem players pra lá. É uma boa estratégia, estratégia, né. Ok, ele já vai reabastecer de novo o fúria de batalha dele, né, algo extremamente útil e forte. Então, é bom sempre tá com ele, né, e agora só reabastece um, porque ele não tá com o perco de levar duas granadas, né. Então, realmente tá muito bom. Ele já tá, mano, queria poder saber quantas skills ele tá, mano, mas infelizmente não dá pra saber. Ele já sabe que tem um cara ali, ok, ele vai poder ruxar, porque o fúria de batalha vai auxiliar muito ele nisso. O problema é só se tivesse mais de um cara ali. E se o cara também tivesse com fúria de batalha, daí ganharia o melhor, né. Eu achei que seria inimigo, não, é amigo dele. Ok, ele tá indo agora mais pro ar, né, ele tá indo em direção do ar. É bom checar janelas, porque esse mapa é cheio de janelas, mano. Mas tudo bem, ele já tá chegando. Mais um, né, o amigo dele pegou a kill, no caso, né. Ativou o fúria de batalha, né, entrou numa região mais... Yep, mais difícil, mais complicado. Mas tá lá, os inimigos... Mano, por isso que eu falo que esse mapa é meio complicado, velho. Ao mesmo tempo que esse mapa é bom pra pegar no que é ruim. Porque ele pode levar, ele é, tipo assim, literalmente ser eliminado por um cara que tá deitado em algum canto, tá ligado? Isso é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, né, é um mapa que dá vários covers e estratégia pra ele fazer. Porque se fosse numa shipment louca aí, que todo mundo sai rushando que nem maluco, anda reto, e é um mapa pequeno, então a galera sempre tem visão sua, é muito mais complicado, né. É muito mais fácil pegar um... um... uma nuke nesse tipo de mapa, do que no mapa, por exemplo, shipment, Naktown, essas coisas. Falando em Naktown, eu tô com muita saudade de jogar Naktown, rapaziada. Será que um dia a Naktown volta aí pra gente? Será que o Naktown no MW? Eu acho que é... acho que o Naktown nunca teve no MW, né, nos MWs. Queria ver, tô saudade de jogar o Naktown, eu acho que ele é exclusivo dos Black Ops. Queria dar uma olhada nesse mapa aí e jogar ele... faz tempo quando joga, mano, faz muito tempo. Rapaziada, tá... mano, eu queria saber quantas kills ele tá, velho. Nossa, que agonia, eu não sabia quantas kills ele tá, mano. Eles poderiam colocar um computador, né, tipo assim, que nem eu falei até nos vídeos passados. Que isso, você não... mano, dá uma olhada nos vídeos do canal, que eu tô ligado que você tá perdendo. Tem vídeo todo dia, hein, rapaziada. Semana da BGS, vídeo tá sendo gravado antes de eu ir pra BGS. Então, se você tá na BGS, tá indo, sabe que eu tô indo todos os dias lá. Se quiser dar uma olhada, eu vou tá andando por lá que nem maluco. Dá uma ligada lá que provavelmente eu vou tá lá. Me segue no Instagram lá também, é arroba guiborgbr, tá aí na descrição. Vou postar algumas coisas lá, atualizar vocês sobre a minha estadia na BGS, rapaziada. Então, segue lá o Instagram, lá que vai ser top demais. Vou atualizar vocês por lá, mano. E é isso, mano. Então, voltando ao assunto, que nem eu tava falando em alguns vídeos passados. Seria legal se eles colocassem um contador de quantas kills você tem ali em cima sem morrer, tá ligado? Você... Ah, tem ali, você tá com o contador ali em cima, tem 10. Significa que você matou 10 e você morreu. Você morreu zero, tá ligado? Podia ter isso. Agora, pra ver as kills aqui, tem que apertar a tab. É muito rolê. Por mais que... Ok, por mais que seja fácil apertar um único botão pra ver as kills, seria muito mais simples, né? Eles colocarem, né, que nem no Warzone. A gente poder ver quantas kills a gente tá ali em cima. Coloca dois contadores, um de kill e uma de quantas kills você fez sem morrer. E acabou, mano. Ok? Ele tá pegando as killzinhas, ele tá jogando numa defensiva bem alta. O bom que ele tá jogando no modo de bandeira. E a galera, aparentemente, não tá focando muito no objetivo. Porque, senão, a partida acabaria bem mais rápido do que, por exemplo, um Team Deathmatch, né? Que é... É players contra todos contra todos, né, no caso. Então... É bem mais fácil ele pegar a nuke, porque as kills não contam, querendo ou não, pra... Pra vitória, né? Então ele pode pegar quantas kills ele quiser, então... Atingir o objetivo que é fazer a nuke, né? Tô muito ansioso pra ver a reação dele pegando essa nuke. Mano, a nuke é um contrato extremamente incrível e eu quero muito ver. Pra quem nunca viu a nuke, é uma bela oportunidade. Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele conseguiu e morreu! Ele conseguiu e morreu! Mas ele pegou o contrato antes. O streak antes. Então ele conseguiu, mano. Come on! Come on! Eu vou ter que mutar essas coisas. Mano, ele tá xingando na câmera, mano. GG, mano. Pra quem nunca viu a nuke, depois... Ia mostrar um avião vindo, né? Mas ele não olhou pro céu. E ele bombardeia o mapa inteiro. E assim, a nuke é pega. E é bem, realmente, bem parecida com o MW2. Mas a partida acaba instantaneamente. E acabou, né? Ele pegou a nuke. Rapaziada, esse foi o swag. Com uma gameplay insana pra pegar a nuke. Rapaziada, se você quiser melhorar sua gameplay, tanto no Warzone como no multiplayer, dá uma olhada na playlist de Warzone 2 Dicas. Tá aqui a playlist com mais de 50 vídeos de Warzone 2 Dicas pra vocês. E se vocês querem encontrar os personalizados lindões, personalizados do MW, pro seu console, PC... Mano, tem pra qualquer console, qualquer PC, todos os controles de PS4, 5 e Xbox com 2 Pedals, 4 Pedals. Dá uma olhada na Yes Game. Rapaziada, o link tá na descrição. Utilize o código BORG lá pra você ter o seu desconto maravilhoso. Rapaziada, fiquem todos com Deus. Um grande abraço, Guilherme. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!